Vídeo de plantio de novo! Pois é, algo que vocês estão cansados de ver os outros fazerem e não consideram que esse pode ser o erro que não deixa a sua orquídea florescer, não deixa a sua orquídea vegetar, fica lá, estou tudo desidratado as minhas plantas, pois é. Se você não tiver atenção com estes erros que eu vou apresentar aqui hoje, é o que acontece no seu cultivo, não vai pra frente. A gente vai começar retirando a planta do local de cultivo, né? Então nós estamos retirando essa planta que estava aqui e nós vamos agora levá-la para o replante. Vem comigo! Erro número 1 se trata dos vasos, a escolha do tamanho do vaso. Nós temos sempre uma orquídea na mão que ela está pra sair do vaso, então no momento de replante. E o primeiro erro que as pessoas cometem é justamente escolher vasos muito grandes para esse momento. Então vá anotando tudo isso pra você não cair nessa cilada. Então a gente vai começar retirando a planta daqui, que é a planta que a gente vai replantar, certo? Ela estava nesse vasinho onde ela estava saindo pra fora. Se eu colocar ela nesse vaso aqui, olha só, ela vai ter quase um palmo, é muita coisa, ainda é um vaso grande. Eu vou então escolher este vaso na qual eu plantando ela aqui, olha só que coisa interessante e fácil. Ela vai ter três dedos pra essa brotação nova se desenvolver, poder crescer. Então é um vaso ainda pequeno na onde a gente vai plantar essa orquídea. O segundo maior erro é a escolha do substrato. Ah, eu vou usar o esfagno, pedra, isopor, casca de pino. Ainda estou deixando de fora casca de macadâmia, carvão, chips de coco e tantos outros substratos que o mundo da orquidofilia oferece pra você. A escolha do substrato pra sua orquídea não é o que você vê eu fazer no meu vídeo ou em vídeo de qualquer pessoa ou em um blog. A escolha do substrato é de acordo com o seu clima, de acordo com o teu vaso, de acordo com o microclima que você escolheu cultivar as suas orquídeas. Então preste atenção, faça experiência. Se você ainda não sabe qual caminho seguir, ah, eu vou usar a pedra, então eu vou fazer mix de substrato usando pedra, usando casca de pino, esfagno. Se você ainda não tem essa experiência, faça. Que as tuas orquídeas entregue pra você a resposta de qual tipo de substrato será o melhor para o seu cultivo. Porque é também através da escolha do substrato que você vai determinar a quantidade de rega que você vai fazer lá. Por isso que essa escolha que parece ser fácil de ser feita e banal aos olhos dos orquidófilos nos dias de hoje, ela tem a sua importância, relevância para o sucesso no cultivo de orquídeas. Sem esses conceitos básicos, primários, você não tem sucesso com orquídeas. O terceiro erro é as pessoas fazerem replantes porque elas acordaram em casa e pensaram assim, Eu vou plantar uma orquídea hoje. Entendam que esse conceito de plantar orquídeas não é quando você determina acordar e falar assim, Ah, eu vou plantar orquídeas hoje porque o dia tá bonito, o sol tá brilhando, é o dia de plantar orquídeas. O dia de plantar orquídeas é justamente quando as suas plantas começarem a apontar brotamento e principalmente enraizamento novo. Esse será sempre o melhor momento para você fazer replante na sua orquídea. Então não faça, não caia no conceito de acordar e sair replantando todas as orquídeas que você tem dentro do seu orquidário, porque você pode se dar mal com isso. Escuta o que vai falar, por exemplo, um orquidófilo que tem mais de 50 anos de cultivo de orquídeas. Essa orquídea aqui, no meu ponto de vista, o melhor momento de replantar orquídea é aqui, quando essas raízes estão agulhando. Ponto de vista do Paulo, assim como no meu e de tantos outros orquidófilos que já cultivam orquídeas e que têm essa experiência, sabem que é quando numa brotação e enraizamento novo, é o momento de retirar essa orquídea do vaso e replantar. Fazer isso com essa planta sem estar nessas condições, você pode até fazer o replante inúmeras vezes, até ter sorte de uma ou outra conseguir enraizar. Mas saiba que nem sempre isso vai dar certo. Uma hora você pode perder uma planta que você pagou caro, que tinha uma estima para você, e nesse caso você perdeu a sua orquídea que você tanto gostava. Para isso não acontecer, siga esses conselhos. O quarto maior erro na hora de replantar as suas orquídeas está justamente você não compreender um conceito bem básico para esse momento. que é de prender a sua orquídea. Veja só, eu vou fazer o plantio no modo rapidinho, para que você veja como é fácil, mas super importante entender sobre isso. Pega a sua orquídea e o vaso que você já selecionou, coloque no canto do vaso sempre a parte traseira da planta, ou seja, aquela que não vai vegetar para cá, né? A parte da frente sempre com espaço para poder crescer. Feito isso, eu utilizo o isopor para poder fazer a fixação e também o sistema de drenagem no fundo do meu vaso. Bem desse jeitinho que vocês estão vendo aqui. Rápido e fácil. A planta fica completamente presa e também com fundo drenado, não ficando com o seu fundo com muito substrato, onde pode causar, através das regras, muita umidade, fazendo com que as raízes da sua orquídea não enraize, se enraizasse a fogue. Depois disso, basta você usar o substrato, que no meu caso é a pedra no seu, você faz a escolha conforme eu expliquei anteriormente para você, aqui essa planta já está completamente presa, fixa e plantada. Simples e fácil desse jeito. Entendam que a pedra já fixou esse vaso aqui, deixando ela praticamente fixa, do jeito que uma orquídea, quando plantada, deve estar. Para segurar isso, você tem ainda mais duas maneiras para que nesse ponto crucial para a vida da sua orquídea, depois desse replante, dê certo. A primeira delas pode ser aquele espetinho que você tem para fazer churrasco na sua casa, para que você possa fixar essa planta ainda melhor. Eu utilizo aqui essa estaca, certo? Onde eu faço ela aqui e posso amarrar essa planta ainda aqui para que ela fique completamente fixa. Essa é apenas a primeira forma. A segunda maneira é você usar esse suporte que a gente utiliza nos nossos vazinhos para dependurar ele, arrumar ele no nosso orquidário. Então, você, ao colocar esse suporte no seu vaso, você pode também trazer essa orquídea para cá para que você faça a fixação dela. Com um simples pedacinho de arame, você vai puxar o pseudobubo dessa planta a fim de fazer com que ela fique presa nesse nosso suporte. Assim, você vai deixar ela completamente fixa. Conforme você está vendo aqui, dou essa dobra, aperto, deixo ela bem fixada aqui, corto o excesso desse arame e pronto! Essa planta está completamente fixa, o que vai fazer com que essa orquídea certamente dê continuidade a esse enraizamento e brotação. O quinto erro, ele é o mais grave, porque depois de você fazer tudo isso certo, a orquídea plantadinha, bem arrumada, fixada, você fez tudo certo, coloca ela voltando no lugar errado. Exatamente isso, pessoal. As pessoas têm o péssimo hábito de fazer os replantes de suas orquídeas, retirando ela do local de cultivo para fazer o replante. No momento de voltar, coloca em um local aonde aquela planta vai sentir, porque ela deve ser, ela deve voltar no mesmo local do seu cultivo, aonde ela estava. De preferência, inclusive, com a frente aonde estava com, onde o sol batia sobre ela. Você deve colocar ela sobre essas condições, porque foi assim que ela estava dando certo, foi assim que ela estava brotando, pode ter sido assim que ela floresceu pela última vez. Então, tenham atenção com esses conceitos básicos que prejudicam você no momento de cultivar as suas orquídeas. Por mais que hoje seja muito simples fazer o replante de uma orquídea, esses conceitos básicos. As pessoas erram e depois vão nas redes sociais dizendo minha planta está não está enraizando, minha planta está desidratada, ela está ficando completamente engrunhada. Tudo isso está acontecendo porque você achou que era uma bobeirinha plantar orquídea. É tão bobinho, nem preciso ver vídeo mais sobre isso. Está vendo como você pode se enganar? Então, foi daqui que eu retirei essa planta, é aqui que eu vou voltar a colocá-la. Agora, já presa no novo vaso, pronta para crescer e florescer. eu espero por cada um de vocês no próximo vídeo. Um super beijo e tchau! 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 Tchau, tchau.